Minha terra Minha terra Minha raiz Diversos de cultura e cor Chamo a ti país De ti quero a nação De grandeza a elevação Creio em ti de norte a sul Creio nas gentes de mãos dadas Creio em vós todos os filhos da terra Creio que agora é de vez Tem que ser já desta vez Oh Sara Santana Tem que ser já desta vez Oh Sara Santana Minha Angola Meu país A guerra ficou pra trás Que haja gente pro tempo novo Cantar cações de paz Minha Angola Meu país A guerra ficou pra trás Que haja gente pro tempo novo Cantar cações de paz Minha terra Nossa terra Liberdade e união Justiça, trabalho e paz E Angola no coração Minha terra Nossa terra Liberdade e união Justiça, trabalho e paz E Angola no coração Creio em ti de norte a sul Creio nas gentes de mãos dadas Creio em vós todos os filhos da terra Creio que agora é de vez Tem que ser já desta vez Oh Sara Santana Tem que ser já desta vez Oh Sara Santana Minha terra Nossa terra Liberdade e união Justiça, trabalho e paz E Angola no coração Minha terra Minha terra Nossa terra Liberdade e união Justiça, trabalho e paz E Angola no coração Justiça, trabalho e paz E Angola no coração Justiça, trabalho e paz E Angola no coração Justiça, trabalho e paz Liberdade e paz E Angola no coração Justiça, trabalho e paz E Angola no coração Justiça, trabalho e paz E Angola no coração Justiça, trabalho e paz